Música Alvesio Pena is a black belt from Rio de Janeiro, Brazil. It's actually a black belt under the world famous recording of De La Riva. De La Riva came from the Carlson Gracie lineage. And Alvesio is actually a judo black belt. That's where he started training. Alvesio actually didn't start training Jiu Jitsu until he was in his early 30s. And he didn't even receive his black belt until he was 42. So for the people that always say they wish they would have trained earlier, it's never too hey. I did not think back to me. I was on your horizon. I got up and swung the keys, yeah. Tudu 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 T Eu comecei a praticar jiu-jitsu aproximadamente no ano de 1993. Na verdade, o jiu-jitsu para mim, em princípio, era para eu completar o meu jogo do judô. Porque eu venho do judô e foi essa a minha intenção antes de eu me apaixonar perdidamente pelo jiu-jitsu. E desde que eu me entendo, o jiu-jitsu em si eu comecei com o mestre Ricardo Della Riva. Eu já tinha tido algum contato com o Della Riva porque a gente participava de campeonato universitário de judô. E o Della Riva lembra bem de mim também aqui da praia de Copacabana, mas eu acho que a minha lembrança... Ele costuma muito dizer que eu colocava ele para fora da rede, não deixava ele fazer o time de fora para jogar voleibol. Ele costuma falar isso. Eu não lembro exatamente dessas passagens, mas é o que ele diz. Esse cara vai lá e luta e luta para qualquer pessoa que ele competir contra. E, entre um deles, ele se tornou muito famoso por ter um jogo muito difícil com o Xanji Ribeiro. Eu acho que foi em 2006, no Mundial. Ele e o Xanji foram quase uma distância e o jogo foi 0-0. E o Alvesio foi lá até o final, sabe? E eu acho que ele acabou sendo submetido por Xanji. Obviamente, o Xanji foi campeão mundial e foi um dos seus melhores anos de vida. Mas, sabe, o público foi louco. E é assim como a legenda culta se tornou. Toda, toda. A competição é uma motivação muito grande, ganhando ou perdendo. Eu vou estar sempre procurando tirar uma lição, procurando me superar para a próxima. E buscar sempre o melhor resultado que for possível para mim. Eu tenho sonhos, né? Mas os meus sonhos, às vezes, são um pouco... Às vezes, podem ser até considerados utópicos, mas, para mim, não são. Então, eu ainda pretendo algumas coisas, apesar de ter uma série de problemas. Mas eu acho que sempre existe um caminho, existe uma forma de se chegar lá. Isso tudo está associado também ao fato de eu ter que trabalhar, de eu ter uma família, filhos e ter que fazer face a toda a parte financeira da casa. Então, isso daí... Mas eu tenho planos para que esse equilíbrio financeiro venha logo. E eu possa dedicar mais tempo ainda. Eu sei que eu vou estar mais velho. Mas, enfim, eu não vou parar. Enfim, eu não quero. Eu conheço o Silvestre já tem mais de 10 anos. É um grande amigo meu. É uma casca grossíssima, com orgulho, assim, que eu como amigo. Eu acho que ele, na verdade, é o irmão mais velho, sabe? Assim... Palavras aqui não tem como exprimir exatamente o que eu sentimento que a gente aqui. Não só eu, eu tenho para ele. É ídolo de todo mundo. E ele prova cada dia aqui, botando para jogo. Todo dia treinando todo mundo, dia igual. Na verdade, matando a gente. Essa que é a grande verdade. Não só de... Para quem não sabe, ele não é atleta profissional atualmente. Ele divide o tempo dele. Ele tem jornada mais do que dupla. Um pai de família exemplar. Um professor de colégio também exemplar. E, além do que, é um excelente atleta de ponta. Ele também mostra como a evolução pode ser indiferente da idade. Entender que, realmente, o que vale é o espírito. Entendeu? O cara está sempre aí. O cara mais jovial da academia. Realmente é um exemplo para todo mundo aqui. A gente, pô... Tem o maior orgulho de admiração de tê-lo como amigo, entendeu? Eu mudo, sim. Mudo a estratégia. Eu procuro usar muito a parte técnica. Eu procuro quando rolo com alguém mais... Eu procuro economizar a minha energia. Fazer com que ele gaste, induzir aquele gaste bastante energia. Para que eu possa compensar dessa forma. E no momento certo em que eu perceber que a energia dele já foi um pouco sugada. Aí eu começo a acelerar a minha. E, de toda forma, eu procuro manter o meu condicionamento o melhor possível. Para que isso possa estar sendo equilibrado. O melhor dentro da minha condição faixa etária. Mas é basicamente isso. A minha estratégia é sempre sugar o máximo da energia do meu adversário. E, em questão de competição, durante muito tempo, eu estou tentando fazer com que a minha cabeça mude. E eu possa mudar isso agora em termos de estratégia. Durante muito tempo, pelo fato de eu vir do judô, eu não admitia puxar para a guarda. Só que eu tenho duas lesões muito graves nos dois joelhos que me impedem de sentar bem. De me ajoelhar bem. Então, eu gasto muita energia quando estou lutando por cima. Então, por esse motivo, eu estou revendo a questão da estratégia. E, como eu adoro fazer guarda e adoro lutar fazendo guarda. A minha intenção é mudar, a partir de agora, essa estratégia. Eu procuro fazer um trabalho aqui no próprio tatame. Às vezes, sozinho. Trabalho de movimentos específicos do jiu-jitsu. Trabalho no saco. Trabalho sozinho. Vários movimentos. Um trabalho que eu, às vezes, até chamo de agility. Que é um trabalho de agilidade dentro dos movimentos do jiu-jitsu. Que não requer, às vezes, que eu tenha um parceiro de treino. Eu posso fazer esse treinamento sozinho. E complemento também com bicicleta, corrida. Às vezes, na esteira. Às vezes, na praia. Eu corro, às vezes, na areia. Gosto muito de nadar também. Mas, basicamente, sempre eu procuro trazer para o lado de movimentos específicos. Fazer a parte física o mais próximo do específico possível. E musculação, é claro. Quatro, cinco, três, um, li, sal, x. Nada assim muito especial. Eu procuro seguir uma alimentação saudável. E uma das coisas que eu uso muito, eu acho que, também, pelo fato da idade. A gente, às vezes, tem uma tendência um pouco maior depois de uma certa idade. Eu procuro saciar sempre a minha fome com uma salada com muitas folhas, como o primeiro prato. Com isso, isso reduz a quantidade de calorias que eu vou ingerir depois. E também funciona para uma melhor digestão e eliminação dessas calorias. Eu procuro, também, equilibrar. Fazer uma dieta balanceada de carboidrato, proteína, de uma forma geral. E, à noite, eu reduzo a quantidade de carboidrato, bastante. Eu sempre gostei de treinar muito, bastante mesmo. Mas eu tenho o fator de que eu trabalho várias horas por dia. E uma das coisas que eu errava, algumas vezes, era a questão de estar com descanso insuficiente, a parte do repouso. E isso eu acho que consegui, agora, ultimamente, melhorar bastante. Estou um pouco mais consciente. Estou conseguindo me segurar um pouco mais e treinar um pouco menos. Treinar muito nunca foi problema para mim. Eu treino bastante. Eu procuro estar dando atenção a todos os aspectos do treinamento. Cardiorrespiratório, trabalho de flexibilidade. Procuro dar atenção ao trabalho específico, ao trabalho das técnicas, de uma maneira geral. A estar visualizando qual seria a melhor estratégia. Mas acho que, basicamente, o meu maior problema sempre foi conseguir descansar. Isso, para mim, era um pouco mais difícil. więco. Aれてstada e a experiência com as técnicas. A capacidade com a academia. A capacidade com a academia também. A capacidade com a academia. 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 que eu estudei no colégio Andrius, é um colégio aqui do Rio de Janeiro, dou aula lá há mais de 30 anos, tenho alunos já, assim, às vezes até praticamente da mesma idade que eu, e dou aula até hoje lá. Dou aula no projeto social, na Ladeira dos Tabajaras, eu moro bem próximo, eu moro no pé da ladeira, eu dou aula lá há uns 7 anos, aproximadamente, é um projeto que tem a ajuda da Eletrobras, em alguns momentos a gente fica sem ajuda, e eu tenho alguns sonhos lá também, eu queria poder me dedicar mais nesse projeto, porque eu acredito muito no potencial das crianças, mas a estrutura que a gente tem, acabo tendo que dar aula, às vezes numa mesma turma, só duas vezes por semana, para crianças de 4 até 14 anos numa mesma turma, o que não é a maneira ideal de se dar aula, a gente sabe disso, mas isso tudo compensa com muita paixão, muita vontade, o carinho das crianças, essa cumplicidade que a gente tem com as famílias, tem famílias muito legais, assim, que acompanham mesmo, e que fazem com que a gente se sinta importante na vida deles, isso é gratificante demais. E nós recebemos um determinado número de kimonos, mas o número de crianças é sempre crescente, e a gente muitas das vezes precisa de kimonos, às vezes nós temos algumas doações, algumas pessoas nos ajudam. No ano passado, para as competições, eu contei com a ajuda de alguns colegas da equipe de Alarriva, eu quero agradecer muito a todas essas pessoas que nos ajudaram a pagar as inscrições das crianças, mas nós temos um sonho aqui, de além da Eletrobras, que dá um grande suporte, que se a gente conseguisse uma empresa ou um grupo, que poderia ser aqui do Brasil, ou de qualquer outra parte do mundo, pudesse nos ajudar a pagar inscrições, a colocar novos horários, horários fixos de treinamento, para a formação de uma equipe de alto nível, uma equipe de ponta de competição, dando um maior suporte para essas crianças, para que a gente possa fazer um trabalho mais abrangente. Nós temos aqui o espaço, nós podemos contar com o espaço, nós temos o tatame para treinamento, como já existe um trabalho assim, voltado para a competição, e a gente vê frutos muito bons já no Cantagalo, em outras comunidades aqui do Rio de Janeiro. A gente gostaria que aqui na Ladeira dos Tabajaras, comunidade do Morro dos Cabritos, da Vila Rica, a gente tivesse essa oportunidade de realizar esse trabalho também, que já existe, mas que pode ser melhor direcionado se a gente tiver um suporte maior. Aqui, na verdade, nesse projeto, nós temos também outras lutas, outras artes marciais, e eles já participaram de algumas competições na Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, alguns já foram campeões, nós participamos também da competição entre as unidades de polícia pacificadora, entre as UPPs, alguns foram campeões, inclusive já uma das vezes, a gente fez uma competição aqui, numa outra quadra, que fica próximo daqui. Eles costumam participar da competição da Copa América, que é uma competição tradicional, organizada por um faixa preta, de altíssimo nível, muito conhecido, chamado Rafael Abirian, uma competição muito legal, que a gente costuma participar sempre no final do ano. E já tivemos uma vez aqui, vamos ter novamente, a colaboração da galera do Xotô, eles trazem aqui o ringue do Xotô, o André Pederreiras cede o ringue do Xotô, inclusive o Giovanni Diniz, que é professor de boxe da equipe Nova União, que também detém o cinturão do Xotô, é morador aqui da comunidade e ele ministra aulas de boxe aqui, muito amigo do José Aldo, inclusive o José Aldo veio aqui no último evento, teve um telão, as crianças acharam fantástico a vinda do José Aldo aqui, foi muito bacana. E novamente a gente está contando com a presença do José Aldo aqui, agora muito em breve, eu acho que agora ou final de abril ou início de maio, a gente vai ter novamente o ringue do Xotô aqui, com a presença do José Aldo, e nós vamos fazer algumas lutas casadas, algumas crianças da nossa equipe de jiu-jitsu, vão participar de algumas lutas casadas, com crianças de outra comunidade, provavelmente do Santa Marta, da comunidade do Santa Marta, em que a gente tem um amigo também, que também é da equipe Della Riva, o Rogério, o Pajerinho, e ele deve trazer algumas crianças do Santa Marta, para fazer lutas casadas com as nossas crianças aqui. Eu sempre procuro dizer para eles que a luta do jiu-jitsu é uma escola de vida, é uma oportunidade em que eles têm de aprender valores como respeito, como amizade, amizade explícita, colaborar com o colega, procurar ter perseverança, perseverar em tudo aquilo que eles realmente desejarem, que eles busquem os seus objetivos com disciplina, com dedicação, com foco, eles estarem sempre buscando, da melhor maneira possível, achar quais são os caminhos, mas que acima de tudo, eles devem respeitar todas as pessoas, porque esse é um caminho que leva a bons resultados lá na frente. Ele está colocando o tempo no jiu-jitsu do mundo, mas ele também dá para trás. Então, ele não tem o nome de Rodolfo Vieira ou Buchecha, mas o que ele está fazendo para ajudar outras pessoas, para ensinar o impoverimento do Brasil, ele ainda mais solitifica ele como um grande figura em nosso esporte. E eu acho que é outra razão que muitas pessoas no Brasil realmente são muito respeito. Ele tem o trabalho de competições, e obviamente, ele é um black belt de Dela Riva que é um grande alimento também. Então, há mais para o homem do que apenas o homem que joga e competes no adulto. E aí Música Música Música